Esse evento aqui tá mais fácil do que amassar banana. Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e foi lançado o evento Oktoberfest, um evento bem simples, então assim, não vou fazer um vídeo complexo não, fazer um vídeo aqui bem simplesinho, explicando o evento, dando algumas dicas e é claro, né, calculando até aonde dá pra chegar sem gastar joias e sem gastar FIFA Points, foi mesmo? Então ó, já deixa o like aí, inscreva no canal rumo aos 22 mil inscritos e é isso aí, vamos pro vídeo. Essa aqui é a aba principal do evento, onde tem a energia Oktoberfest, conseguimos ela de duas maneiras, uma, esperando renovar aqui de uma em uma hora ou vendo o anúnciozinho aqui, né, que é liberado aqui três anúncios por dia, firmeza? Então, depois de ganhar as energias, gastamos elas aqui no jogo de habilidade e nas partidinhas aqui, e aqui conseguimos token de caçador. Com o token de caçador, vamos para a aba caça ao pretzel, né, que nomezinho escroto, e aqui, né, nós escolhemos um das partes do gol e torcemos para vir, ao invés de um pretzel queimado, vira aqui um pretzel, um ponto de pretzel. E com esses pontos de pretzel aqui, vamos aqui em recompensa e trocamos eles por jogador ou por impulso, firmeza? O evento é realmente bem simplesinho, né? Então eu já separei também quatro dicas para ajudar vocês no evento. A primeira é a mais óbvia, não perca dias do evento e não deixe acumular energias. Renova de uma em uma hora, então assim, se você limpou ali as energias, vai demorar só, vai demorar 20 horas até encher de novo, então fique ligado nisso aí para não perder tempo. O segundo, veja também os vídeos diários, ó, temos aqui esse anúncio da energia, e aqui na caça ao pretzel, também temos um anúncio que dá token de caçador, então não perca, se por acaso o anúncio não estiver ativado, é só você ir lá sempre, sair fora aqui do FIFA, fechar ele, ir em configurações, configurações do Google, anúncios e redefinir código de publicidade, firmeza? E aí você volta para o FIFA e o anúncio vai estar liberado. Se não liberar assim, limpa o caixa, se não liberar assim também, eu já não sei o que você pode fazer. A terceira dica que eu dou aqui, galera, é para vocês não gastarem as suas joias. Joias é complicado de conseguir esse ano aqui, então juntem elas para eventos melhores. Esse evento aqui não está bom, daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco eu falo porque ele não está bom, mas assim, não está um evento bom e, para minha opinião, não vale a pena gastar joias, nem FP e nem dinheiro para pegar esses packzinhos aqui. Realmente não vale a pena na minha visão. E a quarta e última dica, que eu acho que é a dica mais importante, né, galera, tem a ver aqui com caminho, ó. Para você chegar aqui no caminho é bem fácil. Aqui o jogo que é fácil, 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 porém os jogos que dão mais token de caçador são esses aqui, ó. Esses aqui que é tipo uma abinha à parte. Esse aqui começa no primeiro tempo e está 0x0 já. Tem prorrogação e pênalti, então assim, esse aqui dá para jogar. Esse aqui é com over 85, dá para jogar tranquilamente. Esse aqui também é tranquilo, porém esse aqui, esse último, eu já acho mais complicado. Ele começa no final do primeiro tempo, é contra um over 90 e você está perdendo 0x0. Então eu particularmente não vou jogar esse aqui não. Eu vou jogar somente esses três anteriores e depois chegar aqui no final e renova. Então, mas assim, aí vai ter a sua visão, se você vai jogar ou não, vai do seu gameplay. Minha gameplay não está pronta ainda para ter esse time aqui. Mas dá para ganhar assim, tá, galera? É que eu não quero arriscar, porque a galera me contou assim, que quando você perde, a energia não volta. Se você perder aqui, por exemplo, né, já foi essa energia para o saco. Agora, sobre até aonde dá para chegar. Temos sete dias de evento, né, a energia renova de uma em uma hora e também temos esse vídeo aqui, né, que conseguimos nove energias por dia. Somando, então, vinte e quatro energias, que é uma em cada hora, mais as nove energias do vídeo, dá trinta e três por dia. Sete vezes 33 dá duzentas e trinta energias. Mas o evento já começou com esse negócio de energia aqui lotado para o nível 20. Então somamos ali duzentos e trinta e um mais vinte, que dá um total de duzentos e trinta e um energias durante o evento inteiro. Mas como pode ser que a gente perca uma hora ou outra, eu vou arredondar aqui para duzentas e quarenta energias, tá galera? Porque pode ser que você perca ali uns sete dias, algumas energias ou outras, por acaso, se começou mais tarde no evento e aí não deu tempo de você renovar, de carregar a energia ali, firmeza. Então vamos arredondar de duzentos e cinquenta e um, que seria o total do evento inteiro, para duzentos e quarenta energias. Pra você dar uma volta aqui, ó, nessa abinha, daqui até renovar aqui, sem jogar essa partida, você gasta trinta e nove energias. Então duzentos e quarenta dividido por trinta e nove, então dá para você completar seis voltas aqui até o fim do evento. E uma volta que você dá, né, no modo do que eu falei, sem jogar essa parte daqui, você consegue dezoito tokens de caçador dando uma volta aqui. Então dezoito vezes seis voltas dá cento e oito tokens de caçador. Somando com esse anúncio aqui, ó, que temos um por dia que dá três tokens, dá cento e vinte e nove tokens de caçador até o fim do evento. E a partir daí, galera, é sorte, porque você vai trocar cada token de caçador aqui nessa cobrança de falta, né, no evento de cobrança de falta, e aí você pode pegar ou um token queimado ou pode pegar um pretzel mesmo. Se por acaso você pegou um pretzel queimado, você pegou os três pretzel queimados, você vai ter que reiniciar aqui e depois pode trocar aqui o seu pretzel queimado por um token aqui, ó, por um token de caçador, firmeza? Então, como é por sorte, não tem como definir exatamente quantos tokens de pretzel você pegar até o fim do evento, mas assim, você vai trocar cento e vinte e nove vezes no mínimo. Se você não for o cara mais azarado do mundo, você vai conseguir no mínimo ali mais do que cem. E contando então que você pega alguns queimados e troca aqui, você vai conseguir no mínimo cento e dez tokens de pretzel. E o que dá para fazer com esses cento e dez tokens? Vamos lá nas recompensas agora. Para pegar aqui os três primeiro você vai gastar quinze, para pegar o próximo vinte e cinco, aqui trinta e cinco, cinquenta, setenta, cento e dez, galera. Então, ó, se contando aqui só com os tokens de pretzel que você pega durante o evento, você vai pegar cento e dez tokens de pretzel, você vai chegar no máximo até o Jorge. Então, ó, é triste, cara. É isso que eu achei zoado no evento. Quando eu fiz as contas aqui, eu fiquei perplexo que não dá para pegar nem aqui o Impulso 35, o Impulso 150. Mesmo jogando todos os dias, o máximo que chegamos aqui de graça, né, sem gastar joias e sem gastar FP, é aqui nesse Jorge PD. E nem para eles lançarem, pelo menos aqui, algumas missões diárias, né, com esse evento, para conseguirmos alguns pretzels esses, mas não. Não lançaram nada. Então, é torcer para vir alguma atualização e aumentarem, por acaso, os pretzels que a gente ganha, para assim conseguirmos chegar mais longe nas recompensas. Mas, assim, eu acho bem improvável. Essas cartinhas aqui eu acho que vão ficar bem baratas, então eu acho que eu vou usar quase todas elas de XP para o time mesmo. Até porque não é possível lê-lo a elas, né. Tem essa. Eu vi isso aí agora só. Então, galera, achei o evento realmente bem fraquinho. Poderia ser sim melhor, né, mas é o que tem por enquanto. Vamos usar aqui, pegar as habilidades que temos. Então, vamos pegar aqui os Impulso, que vai ajudar bastante. Eu acho que é o que tem para, que serve, né. Esses cartinhas aqui vão servir basicamente XP também. Mesmo meu time, que é um time alemão, né, que eu fiz um time até montando time, que eu fiz um vídeo até montando time aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, meu time que é alemão, não vai servir nenhuma das cartinhas aqui para o time. Infelizmente, nesse evento aqui é uma sequência, né, que nós temos que pegar um a um para ir liberando o próximo. Se por acaso desse para trocar, por exemplo, eu peguei 110 tokens. Se desse para eu trocar meus 110 tokens por aqui, por exemplo, pelos Impulsos, seria muito melhor. Porém, né, nesse evento aqui temos que ir um a um, até onde dá para chegar, firmeza? Interrupção surpresa aqui, galera. Estou gravando mais tarde ainda, só para comentar um negocinho aí que eu não comprei no vídeo, né, que é em relação a specs aqui, ó. Tem essas ofertas aqui que eu também continuo achando que não vale a pena, ó. Uma oferta de 7,90, que, assim, relativamente barato, porém, eu acho que realmente não vale a pena. Um evento bem fraquinho mesmo, e se for por acaso para gastar dinheiro com alguma coisa, não gaffe com esse evento aqui. E como podem perceber aí, galera, eu já estou com menos coins aí, então quer dizer que já houve mudanças na novela do boss. Então, ó, em breve, episódio novo na novela do boss. Em breve, vídeos também sobre bons e baratos, né, galera. Finalmente vai sair do próprio a série aí, certo? Então, se inscrevam, ative o 5 para não perder. Nenhum pack vale a pena, cara. Principalmente os packs de joias, cara. Se fossem vocês, eu guardaria as joias para usar em outros eventos. Temos aqui algumas cartinhas interessantes, ó, que não são obedidos naquela parte lá, são obedidos somente aqui, que tá até legal. Essa cartinha aqui é interessante, porém, né, eu acho que pouca gente montou time da Bundesliga, e quem não montou time ainda, pensa bem em talvez tentar montar da Bundesliga, cara. É uma liga realmente muito boa para montar um time inicial, firmeza? Voltando agora com o que eu estava falando antes. Então, galera, o vídeo é esse, as dicas são essas, o evento é bem facinho, realmente, porém, não achei ele bom, não. Faz parte, não é todo evento tem que ser bom, né? Um evento curto, pelo menos. Então, em breve, teremos mais eventos. Então, em breve, teremos mais eventos aqui no FIFA. Desculpem aí, por causa das minhas engasgadas que eu odeio. Tô gravando um vídeo aqui bem tarde, bem rápido para vocês, né, galera? Para ter que usar ele rápido, deixar rápido também. Eu tô trabalhando aqui já para criar o próximo Pernambuco do Bosco, inclusive, né, no vídeo que eu postei aqui, eu acho que foi terça-feira, meu over estava 87. Vocês devem ter reparado aí, já está 89. Então, eu espero que hoje mesmo eu consiga subir ele para o over 90, primeiro. Então, deixa o like aí, se inscreva no canal. Se por acaso eu esqueci alguma dica, ou se por acaso eu errei nas minhas contas, coloca aí nos comentários que eu me corrijo, faço um outro vídeo explicando o que eu errei, ou coloco fixado seu post, beleza? Deixa o like aí, se inscreva, e é isso. Falou, valeu, fui, e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.